Se você gostar de mim, ao meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Aí eu me escuto pra você gostar de mim Ao meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Eu não peço a história de gostar de alguém Já é no dia que as pessoas têm Se me ajudasse nosso Senhor Eu não pensaria a tua voz Se me ajudasse nosso Senhor Eu não pensaria a tua voz Aí eu fiz tudo pra você gostar de mim Ao meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Aí eu me escuto pra você gostar de mim Ao meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Eu não fui de Deus Eu não sei feliz Eu não sei se você tem que me dar seu coração Porque é sua ideia Aqui tem uma nossa coisa Depende de cima do ano Tá bom Quando eu não estou exatamente Se você me perder sozinho A primeira É sua ideia Agora escreveu Obrigado.